Olá pessoal, bora resolver aí mais uma questão dessa prova feita pela VUNESP em 2018, as questões estão aqui na playlist, e você se inscrevendo aqui no canal, clicando no sininho para ativar as notificações, você vai receber uma notificação, claro, toda vez que tiver vídeo novo, ok? Essa questão, o enunciado dela tem essa tabelinha, que não dá para colocar na descrição aqui no vídeo do YouTube, fica tudo bagunçado, então você pode acompanhar lá no site do Matemadicas, que tem bastante conteúdo legal, inclusive essa questão. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de média? Vamos dar uma olhada, antes de ler o enunciado, vamos dar uma olhada na tabelinha, que está bem simples, né? Tem os dias da semana e as horas extras trabalhadas aqui, então na segunda foi duas, na terça foi três horas e meia, quarta-feira uma hora e meia, quinta quatro horas e sexta duas horas e meia. Não tem segredo aqui, vamos ler o enunciado, porque assim a gente vai saber o que a gente tem que fazer. Um vigia fez na semana passada algumas horas extras de trabalho, para seu controle ele anotou em uma tabela as horas trabalhadas, então é isso aqui, a anotação do vigia. Beleza, a gente já viu a tabela, vamos continuar lendo. Ao analisar essa tabela, conclui-se que, em média, ele trabalhou na semana passada em horas extras por dia, duas horas e, então ele quer saber a média. Para a gente calcular a média disso aqui, não precisa de fórmula, vamos já direto. A média é a somatória dos dias da semana, dividido pela quantidade de dias, então vai ser segunda, mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta, dividido por cinco dias, um, dois, três, quatro, cinco dias. Então, é só substituir os valores, a média, segunda foi dois, ou 2,0, tanto faz, terça foi três e meio, quarta foi um e meio, quinta foi quatro, e sexta foi dois e meio. Tudo isso dividido por cinco. Fazendo essa somatória, vai dar treze e meio, dividido por cinco. E a gente fazendo essa conta, a média vai dar treze e meio, dividido por cinco, vai dar 2,7 horas. Beleza, 2,7. Ele disse que tinha, esse vigia trabalhou duas horas. E quanto que é esse vírgula sete em hora? Tem um macetinho bem simples. Toda vez que tiver um número depois da vírgula, eu venho aqui, pego esse cara e multiplico por seis. Então, vai ficar duas horas, que é esse cara aqui, duas horas inteiras, vírgula sete. Então, esse vírgula sete, você faz sete vezes seis, quarenta e dois. Então, foram duas horas e quarenta e dois minutos. E duas horas e quarenta e dois minutos, você encontra na alternativa E. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Bora para a próxima questão. Tchau!